Fala meu querido viajante, seja bem-vindo ao segundo vídeo aqui da Europa que é aqui na capital da Bélgica, em Bruxelas. Então, depois da vinheta vem comigo que eu vou te mostrar esse lugarzinho que tem uma hora que eu tô aqui e já tô gostando pra caramba. Bora! Fala meu querido! Fala meu querido! E nada melhor do que começar o vlog com uma historinha e te mostrar também, talvez, um dos pontos turísticos mais superestimados da Europa. Se você já veio aqui na Bélgica, você deve saber. E é esse menininho aqui fazendo xixi. Todo mundo pensa, pelas fotos, que ele é grande, que ele é uma estátua, pelo menos desse tamanho aqui. Mas ele tem apenas 61 centímetros. Ele é muito pequeno e tem uma coisa que é menor ainda, que é o pintinho dele. Olha só, esse é o menininho. Vou colocar o nome dele aí, que eu não sei pronunciar isso em belgo. Olha ele aí. E o mais interessante é que vem muita gente aqui tirar foto com ele. Isso aqui virou um ícone aqui de Bruxelas. Fica bem do lado da praça que eu vou te levar ali daqui a pouco. Então, e a história desse menininho aqui... Tem a minha amiga aqui de Patense, meu professor de francês. Francês não, isso é belgo. Enfim, a história dele vem lá de trás, lá de 1400 e bolinhas. E que começou as pessoas a beber realmente a água. E agora é de bronze, desde 1800 e... 1800 e alguma coisa, a versão final, que é ele de bronze. Essa é a história aí que vem por trás, mas ninguém sabe o exato porquê o menininho fazendo xixi. E uma coisa que eu preciso falar é inverno na Europa. Muita gente pergunta, Bruno, vale a pena vir no inverno? Vai depender do seu estilo de viagem. No inverno aqui acontece uma coisa que... Todos os invernos que eu já vim aqui na Europa, já vim aqui duas vezes antes... E toda vez é a mesma coisa. Algum monumento vai estar em reforma. A Torre Eiffel, no vídeo anterior, se você não viu ainda, vou deixar aqui nos cards... Estava em reforma. Eu nunca vi a Torre Eiffel em reforma. Bem quando eu venho, está em reforma. Então, essa é uma desvantagem de vir no inverno e também... Tem algumas atrações turísticas que não estão abertas. E também festivais, festa. As festas, Galtmoreland e esses festivais grandes, é mais no verão. Mas é muito legal você tomar um chocolate quente. Você viver, de fato, o clima frio que a gente não tem no Brasil. Então, acho que é uma coisa mais diferente. E cheguei na famosa Grand Palace. Talvez um dos pontos mais turísticos daqui. Aqui atrás de mim fica a prefeitura. Que prefeitura maravilhosa, né minha gente? E ao torno dela é cheio de prédio desse jeito aqui. Isso é Bruxelas. O que resume Bruxelas é essa arquitetura incrível. Estou andando aqui por volta aqui do Grand Palace. O que eu indico vocês é colocar aí no GPS Grand Palace. Coloca aí se você for chegar de metrô, for chegar de avião, helicóptero, qualquer coisa. Mas vem pra essa região aqui. Você vai gostar pra caramba de andar por esse lado aqui. Porque tem muito café, muito kebab. Muita coisa massa pra você viver o clima de um belgo. Também comer um chocolate belgo, né? Por que não? Paramos aqui pra comer um kebab. Como eu falei pra vocês, é cheio de kebab. Partiu comer. E esse é meu kebab de hoje, por apenas 7 euros. Apenas. E só o kebab é R$4,50. Então faça suas escolhas e aproveite. Outro ponto negativo de viajar no inverno, que eu tô percebendo aqui agora e tô lembrando, é que no inverno, ainda mais os países que é mais no norte da Europa, escurece muito rápido. E clareia muito tarde. Por exemplo, aqui ainda tá de boa. Tá escurecendo assim que meia da tarde. Mas tem países aí pra cima, dependendo da época, dezembro, janeiro, quando eu tava na Noruega, escurecia duas e meia da tarde, clareava o sol, aparecia só 9 horas da manhã. Então você tem muito pouco tempo pra fazer o seu roteiro, fazer os pontos turísticos. Então essa é a desvantagem do inverno. Contrário do verão, que escurece 10 horas da noite e clareia 7 horas da manhã. Então o dia é bem maior pra você fazer suas coisas. Chegamos aqui no Museu das Artes, que é um lugar muito bacana. Tem um jardim aqui, que eu vou mostrar pra vocês lá de cima, onde a galera fica pra ver o pôr do sol. Pronto, essa é a vista daqui de cima. Olha só que lugar muito massa, muito bonito. E o Sino acabou de tocar junto comigo. Olha lá o Sino, tá vendo? Estamos subindo, subindo e não para mais. Olha só a vista daqui. É muito bonito. Sempre quis subir drone aqui. Porém, a galera fala que a maioria das capitais da Europa é chata, as polícias encrencam mesmo. Já teve até conhecido aí que foi preso lá em Paris. Então não vou arriscar, porque eu não tô querendo ser preso fora a cadeia. Acabamos de entrar num lugar bem escuro. Mas olha só, entrando nas coisas que você não sabe, a gente se depara com algumas coisas boas. A gente pegou aqui uma casa local, só pra vocês terem uma ideia. A maioria das casas aqui na Europa é 3, 4 andares, porque antigamente não tinha elevador, então as pessoas não construíam acima disso. E tem até um quintalzinho aqui, olha que bacana. E também é como se fosse apartamento. Aqui não tem muita casa sozinha, igual no Brasil tem. Aqui é mais apartamento assim, e a galera vai dividindo aí e vê quantas pessoas cabem cada um. Uma coisa também que a gente tá aqui reparando, tá vendo essas casas aqui todas grudadas? Como a Europa é de vários anos atrás, ninguém tinha carro. Então não tem espaço, só tem espaço pra pessoa entrar na casa, na loja de comércio. Então, olha só, é tudo grudadinho um na outra. Só pra vocês falarem que eu não estou mentindo, mas vamos chegar aqui nessa igreja bem bonita, por sinal. E olha só, também com andames, também com reforma. É desse jeito aqui no inverno. A arquitetura aqui da Bélgica é muito gótica, tá vendo? As igrejas sempre tem essas pontas aí, e é claro, as construções também. Olha que igreja bonita. Entramos aqui numa galeria, uma exposição que tá tendo. Olha só, a galera toda chique, arrumada, tomando vinho, vendo as exposições. Olha que ambiente legal pra você caminhar, sair conhecendo e depois parar na Delirium Bar, onde tem mais de 2 mil tipos de cerveja. A galeria é pra quem gosta de arte, e a Delirium é pra quem gosta de cerveja, como eu. Seja bem-vindo, talvez, o bar mais turístico da Bélgica. Esse aqui. Hello! No início do vídeo, a gente começou com um homem, Money Campis. Agora nós encontramos a mulher dele. Olha a pose da garota. Olha a pose dela. Que linda a mulher. Gente, é bem difícil conseguir mesa aqui dentro da Delirium, mas eu vou te contar. Nós ficamos uns 10 minutos aqui em pé e pegamos a melhor mesa do bar. Olha só. Bem de frente ao choque. Então acabou seu choque, você só vai ali e pega mais, e é show de boas. Duas horas depois... Um brinche pedro. Esse cara é foda. Ele dá cerveja pra nós de graça. E aí, viajante, já é 2 mil anos depois. E aí, viajante, já é 2 dias após o que a gente tava fazendo aí sexta-feira, que eu fui pra Gantt ontem e o vídeo de lá vai ser o próximo desse. Então não esquece de se inscrever no canal pra você não perder o vídeo de Gantt, que é uma cidade muito bonita aqui no interior da Bélgica. Pra falar que eu não mostro tudo pra vocês, eu mostro até o cemitério. Olha só, esse é o cemitério aqui de Bruxelas. Algum deles, né? Fica bem a caminho do atômico que nós estamos indo. E aí, gente, olha que coisa interessante. Todas as árvores fora do cemitério estão mortas, sem folhas. Olha pra vocês verem. Mortas, mortas. Lá atrás, lá. E todas aqui dentro estão vivas. Bem verdinhas. Que coisa interessante. Acabamos de chegar. O átomo está bem ali. A mini Europa que tá ali, que daqui a pouco eu mostro. E aqui no planetário, você consegue ver o universo em 360 graus. E agora chegamos aqui no átomo. Que tamanho. E essas bolas têm espaço lá dentro. Então é como se fosse uma sala, alguma coisa. Elas não são só de enfeite. Tá vendo? Tem até escada, ó. Pra subir tanto dessa porta, tanto por aqui, tanto por aqui. Tudo tem escada. E aqui embaixo do átomo é exatamente assim. Tem o welcome, tem a loja. É claro, sempre vai ter uma loja de souvenir na Europa. É igual a Disney. E o átomo. Ai, gente, olha aqui que massa. E ele é super tecnológico. Ele se limpa sozinho. A gente acabou de ligar aqui pra abrir a porta. Ele tá limpando lá dentro. Tem até o barulho da descarga. Ele vai abrir e ele vai ficar limpo. Assim, acho que ele encolhe o vaso lá, ó. Ele deve limpar. Mas aqui no chão ele não faz nada, não. Então é só lá no vaso, ó. Ele encolhe o vaso. Ele joga água nele tudo. Tem até o jornal, ó, pra você usar. Vou fazer o número 2. Se você acha que o mundo é pequeno, é quando você tá tirando foto no ponto turístico e encontra o cara que fez amizade lá em Paris. Grande Filipão, manda um abraço aí pros meus seguidores. É, um abraço. Simples, simples e objetivo. Eu falo pra vocês que aqui venda pra caramba. Olha isso. Oiêê. A Europa Mini é que fica bem aqui. Tá fechado hoje. Talvez é porque é domingo. Vou deixar aqui os valores na descrição e o site pra você entrar pra comprar o seu ingresso. Também do Atom que nós chegamos. Já te mostrei. Que é esse aqui que dá pra entrar também. Vai tá tudo aqui na descrição. Olha só esse parque. Ele é bem amplo. Dá pra você deitar, fazer piquenique. No verão isso aqui dá bomba, eu tenho certeza. E é bem perto do Atom. Então vou deixar o nome dele aqui, caso você quiser colocar no GPS aí. É 1,5km mais ou menos. Dá pra ir andando tranquilo. A gente tá indo lá pro parlamento agora de Bruxelas. Nossa, temos um cartão. Vamos entrar. O interessante é que a gente comprou aquele cartão que dá acesso a 10 viagens. Então você pode passar tanto no tram, tanto no ônibus e também no metrô. A gente comprou 10 pra mim e pro Pedro e nós estamos usando até hoje. Então foram 3 dias a gente usando esses 10 passos de trem. E saiu 19 euros. Se você comprar separado, sai 2,10 lá no metrô e aqui sai 2,50. Eu acabei de sair do bondinho, aqui atrás, do tram, e agora estamos entrando no metrô. Então você tem acesso aí durante uma hora pra você fazer as baldeações que você precisar sem ter que pagar de novo. Minha gente, bem nessa época agora de fevereiro que tá sendo gravado esse vídeo, tá tendo um tornado, um Storm Seara, chamado, lá no Reino Unido. E eu acho que tá começando a vir pra cá um pouco. Tá tendo um vento muito forte aqui. Parece que lá chegou a 80 milhas por hora, que dá uns 140 km por hora. Porque é bastante vento. E aqui tem hora que tá tendo uns ventos tão fortes que nós estamos fazendo força com o corpo e não tá indo pra frente. É uma loucura. É o parlamento da União Europeia. Então tudo que eles precisam resolver sobre a União Europeia é aqui. Olha só. Bem bonito aqui. Que doideira. Todas as bandeiras de todos os países da União Europeia. O parlamento é bem ali na frente. E aqui do lado tem aqui pra entrar. Tchan, 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 tchan. Já chegamos aqui dentro do parlamento. 0800. Não precisa pagar pra fazer esse guia. Tem até o áudio em português. Então, muito bom. Falando em português. Português de Portugal. Olha só. Aqui no corredor tem toda a história. Você pega o seu negócio. Faz assim. E ele te dá a história em português. Olha só. E tem isso no corredor inteiro. Aí, viajante, olha que coisa interessante. O Reino Unido vai sair da União Europeia. Eles estão falando que atualmente eles estão atualizando pra ver qual vai ser o reflexo da União Europeia tirar aí o Reino Unido. Então, eles estão atualizando todas as informações aí do museu. Sei lá como é que posso chamar isso aqui. Olha o tanto de história, viajante. Cada um aqui você consegue escutar. História por história. Dá pra você ficar aqui um dia inteiro. Tem isso aqui do Albert Einstein. E você entra aqui debaixo dele. E você consegue ler todas as línguas. Olha só. Em português tem aqui também, ó. Olha só que massa. É bem interativo. Você consegue ler tudo em português. Já essa parte aqui você vai pegar esse negócio e vai andar pelo mapa da Europa inteira que tá aqui no chão. E você vai vendo a história de cada ponto desse. Olha que fera. Aí nós acabamos de ver aqui. A gente parou na Polônia e vai contar uma história aí da cidade. Vai falar aí de empregos, de economia. Então, se você tiver tempo, você pode parar em qualquer cidade aqui que tem e você vai ver a história. É, gente. Acabamos de sair. Ficamos aqui, eu acho, uma hora. E a gente não viu 20% de tudo que tem aqui. Então, se você gosta muito de história, eu recomendo vir aqui com o tempo. E aqui abre de 10 da manhã a 6 da tarde. Eu vou deixar bem aqui na tela, certinho, porque tem alguns dias que abre um pouquinho diferente. Eu gostei demais daqui. Vale muito a experiência. E aí você consegue ver toda a história da Europa. Vamos lá. Tem uma área de alimentação aqui também. Caso você quiser comer depois, tudo aqui embaixo é área de alimentação. Olha aí. Tem uma loja aqui também que vende uns produtos da União Europeia. Eu não achei tão caro, não. Acho que vale a pena. Aí, gente, no caminho aí para a Estação Central, a gente encontra aí o Palácio de Bruxelas. Olha o tanto que ele é bonito. Aê, finalmente chegamos aqui na Estação Central de Bruxelas. O Pedro acabou de ir embora. Deixei ele aqui na estação. E essa, provavelmente, se você chegar de trem aqui na cidade, vai ser por aqui, porque fica bem no centro. É isso, então, que eu quis dizer para vocês aqui sobre Bruxelas. Fico aqui com a Estação Central de Bruxelas. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Já inscreve no canal, já ativa o sininho de notificação, para você não perder os próximos vídeos, porque vão ser bem legais, porque eu quero conhecer todos os países da Europa. Não esquece de seguir o Duck Packers lá no Instagram. E agora, eu estou indo beber uma cervejinha. Então, segue o Duck Packers, porque lá eu mostro essas coisas que eu não mostro por aqui. Valeu, viajante. Grande abraço.